Aqui é o seguinte, há mais de um ano, uma família espera por justiça que agora deve acontecer. Presta atenção nessa história. Em janeiro do ano que vem, Alisson Ferraz Barbosa deve se sentar no banco dos réus. Ele confessou ter matado a ex-esposa com requintes de crueldade. Em um domingo de maio do ano passado, que se tornou o maior drama da família de Elza Ribeiro. Ela tinha apenas 22 anos e foi brutalmente assassinada pelo ex-marino. Foi humilhada e agredida a golpes de barra de ferro em plena praça pública. Alisson ainda entrou no carro e atropelou a ex-mulher e não resistiu aos ferimentos. Vamos ver a reportagem. Alisson Ferraz Barbosa vai a júri popular em janeiro do ano que vem. Não esperamos uma pena não inferior a 30 anos pra essa pessoa que praticou esse crime horrendo e cruel contra a sua ex-companheira. Maio de 2019. Um crime covarde e cruel é cometido. E causa revolta em São Mateus do Sul. Elza Ribeiro é violentamente agredida com golpes de barra de ferro pelo ex-marido. Não satisfeito, ele ainda acelera o carro e passa sobre o corpo da vítima. Elza não resiste aos ferimentos. Alisson tenta fugir, mas acaba preso. Frio e sem demonstrar arrependimento, ele confessa o crime à polícia. Já dei uma na cabeça dela e ela caiu. Já dei mais umas duas, três e dei um. Peguei o carro, montei no carro, passei por cima, não sei se foi na cabeça dela. Dei errar e passei por cima de morte e fui embora. Uma tragédia anunciada. Elza já tinha vários boletins de ocorrência registrados contra o ex-marido, que a perseguia por não aceitar o fim do relacionamento de sete anos. O júri deve trazer um pouco de conforto a amigos e familiares da vítima, que não se conformam com a morte precoce e brutal de Elza. Sempre que a gente estava sempre junto. A mãe hoje não quis participar desse vídeo por estar muito nervosa e está tomando remédio com a manta. Ontem teve uma crise de nervosismo, está tomando remédio, não quis participar desse vídeo e vem hoje aqui para dizer um pouco da falta que ela faz. O sorteio dos jurados está marcado para dezembro deste ano. A data do júri prevista para 28 de janeiro de 2021 pode sofrer alterações por conta da pandemia.